Comiga Maldizinha e sejam muito bem-vindos para mais um episódio aqui no canal. Meus amorzinhos, o que eu vos trago hoje já não é novidade nenhuma para ninguém porque vocês já viram o thumbnail, já leram o título, já sabem o que é que é. Não vou estar aqui a dizer, olha isto, é aquilo. Pessoal, isto é da Planeta Agostini, Planeta de Agostini. Como vocês sabem, normalmente os primeiros fachículos do que quer que seja são extremamente baratos. E o que é que nós fazemos? Provavelmente uma parte das pessoas faz isso, compra o primeiro fachículo e depois não compra mais porra nenhuma. Daí, 2,99€ por isto. Não sei se vocês se recordam, num dos últimos episódios eu trouxe-vos então o da manga. O da manga foi mais barato. Pessoal, esse fachículo da manga, eu esqueci-me de referir. A minha pequenita gostou bastante, a mais velha. Tem 11 anos e ela gostou bastante e tirou logo umas ideias. Ela gosta bastante da parte de artes e desenho. Mas eu depois nunca mais vi nenhum fachículo à venda, pessoal. Eu nem me importava dar o dinheiro porque ela realmente gostou daquilo. Gostou daquilo, tem uma linguagem simples. E ela, papá, nunca mais vi nada daquilo à venda. Apesar de que a partir do segundo fachículo aquilo já era bem da cara, 7€ e tal. E os brindes que aquilo trazia não valiam a pena. E eu acho que 8€ pelo librito, de todo, acho que vale a pena. Pessoal, vocês vêm ter reparado então. Trago-vos então aqui, como eu disse mais uma vez. É da Planeta, é da Agostini. E trago então aqui o Velocidade Furiosa. No primeiro fachículo de todos, temos então aqui o Dodge Charger, ok? Ou então o carro mítico, eu já destaquei aqui, o carro mítico então do Toretto. Eu nem sei o que isto traz aqui. Traz aqui o Toretto, mas eu nem sei o que é que isto traz aqui. Se é a história do homem, se não é... Pessoal, já abrimos isto aqui. Isto traz então todos os carros míticos da série. Eu gosto muito deste Force Cord. Gosto muito este Force Cord da série. É um carro em taraspas clássico. É para que eu gosto bastante. E nós aqui em Portugal ainda vemos muito. Ora, aí está pessoal. Então são os carritos que vocês vão conseguir. O Force Cord que eu vos disse está aqui deste lado. Então temos aqui em cima o Dodge Charger. Opa, vocês, a maior parte destes carros então, são totalmente então reconhecíveis dos filmes. Vocês vêm então do Velocidade Furiosa. Aquilo que vocês vêm então no fachículo. Temos então aqui o DAM, 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 ok? E o que é que vocês têm aqui pessoal? Então o livrozinho que traz é a história. Então o que eu acho bastante interessante. É a história então do Dodge Charger. Desde, sei lá, da produção. Se vocês quiserem saber mais acerca do carro. Traz aqui muita coisa mesmo, ok? Ficha técnica, ok? Ou seja, é um... É um livrozinho. Se vocês quiserem se aprofundar então mais sobre o modelo. Ora, aí está. Temos aí que estão aqui os gais provavelmente donos da empresa. Os primeiros carros que saíram, ok? Bastante interessante. Mas o que é que vocês querem ver? Querem ver o carro? Eu sei. Oh, cadastro, mostra aí o carro. A gente quer ver o carro. Eu acho que isto traz... Eu acho que o bicho vem de uma coisinha de acrílico. Lá, isto. Eu acho que isto... Eu acho que a partir do segundo fascículo isto descala logo, pessoal. Mas nós já temos o Dodge Charger. Produz hoje em pouquinho. Acho que é engraçadinho. Se calhar até vai ficar aqui atrás. Vocês depois vão ver sempre aqui o Dodge Charger. O Dodge Charger. Ora, aí está aí, pessoal. Bastante interessante. Eu já vos foco aqui. Ora, aí está, pessoal. Já tirei da caixinha. Tem para vocês verem com mais detalhe. O carro até está fechado, pessoal. Ora, aí está. Produz hoje em 99. Pessoal, bem fixe. Bem fixe. Nem sei se abre as portas. Não. Não abre as portas. Pessoal, aí o Dodge Charger. Ficou todo amassadinho no filme. Vocês se lembram. É isto, pessoal. Não sei se ainda continua nas bancas. Não faço a mínima ideia. Mas lá está. Se vocês quiserem, então, o Dodge Charger. Do Damm. Do Damm. 2,99€. Acho que tem bastante qualidadezinha. Para uma miniatura destas. Acho que vale bastante a pena. Ao cadastro, vais comprar os restantes. Portem-se bem, já sabem. E não façam as negras.